Ih, o cachorro não é de skate! Ah, não! Pega o cachorro! Não pega o Hulk, não! Hulk, o cachorro que anda de skate! Ele anda de skate sozinho? Ih, olha o cachorro andando de skate! É que esse skate é muito pequeno! Ih, o cachorro não é de skate! Ah, não! Pega o cachorro! Não pega o Hulk, não! Deixa eu ver ele anda de skate! Amigos, o Hulk anda... Amigos, o cachorro anda de skate! Ele anda ou ele morre? Mas ele anda mesmo? Ele fica com as quatro pés! Só que ele fica pequenininho! Quero ver, quero ver! Ih, radical! Porque esse skate não é dele, não! Aí ele tá todo de porra! Tá mordendo de skate! Amiguinhos, o cachorro anda de skate! Vem cá, deixa eu entrevistar! Au, 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 au! Você amarra! Ele vai andar de skate! Foi pegar outro skate! Qual o nome dele? Marte! 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 Ih, radical! Ih, o cachorro não é de skate! Ai, não! Não pega o Hulk, não! O Hulk, o cachorro que anda de skate! Ele anda de skate sozinho? Ah! E olha, o cachorro não é de skate! Só que esse skate tá muito pequeno! Ih, o cachorro não é de skate! Ai, não! Não pega o Hulk, não! Deixa eu ver ele andar de skate! Amigos, o Hulk anda... Amigos, o cachorro anda de skate! Vem cá, deixa eu entrevistar! Au, 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 au! Você amarra! Ele vai andar de skate! Pera aí! Foi pegar outro skate! Pera aí! Qual o nome dele? Marte! 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 Ih, radical! Tchau!